Ela voltou, foi desafiada, deu conta do desafio. Levei bronca falando que a gente não fez direito, Rê. Quem falou isso? O pessoal da internet falou que a gente tinha que ter medido exatamente o pé, os passos, ter ficado parado e pra cada pessoa é uma medida diferente. Ah, então eu fiz errado mesmo. Deram bronca na gente, então fizemos errado. Ou somos muito fortes, aí vocês que decidem. Não, eu não medi certinho. Eu medio, mas não medi certinho também não. Eu fiquei numa posição confortável, não pode. Então a gente não fez muito certo, talvez. Ou talvez sejamos fortes, nunca saberemos. O que sabemos são as lives que teremos neste final de semana, que já começa logo hoje, tá? Então hoje temos 10h45, Roberta Miranda, maravilhosa, se apresentando no YouTube. Amanhã, sábado, tem a festa do Peão de Barretos, que esse ano vai ser online. Então essa turma toda vai se reunir no canal do Gustavo Lima. Tem Gustavo Lima, Mato Grosso e Matias, Felipe Araújo, Edson e Hudson, Rio Negro e Solimões. E por aí vai, tá? É assim, sertanejo o dia todo, a noite toda começa às 21h e vai madrugada dentro. E aí também amanhã, 19h, tem Zizi Posse no YouTube do Sesc São Paulo. Amanhã também tem Wesley Safadão e Bruno e Marrone, às 20h. E Leci Brandão, às 20h, os dois em cada um dos seus canais. Então essa é a programação para esse final de semana que tá bem boa, né? Tá bem boa. Quem gosta de sertanejo... Bem servido. ... vai ser modão, vai se divertir bastante. E vamos então para o Plantão das Boas Notícias? Na sequência. Tá no ar. Ah, eu fiquei encantada com essa notícia. A Disney lançou uma linha de fantasias adaptadas para quem é cadeirante. Então nos Estados Unidos agora começa o movimento do Halloween, né? Que é um movimento muito forte por lá. E a Disney pensou na inclusão. Então olha o trabalho que eles fizeram. São fantasias que se encaixam na cadeira de rodas mesmo. Então elas têm cortes especiais, elas são fáceis de montar e desmontar, além de lindas. E o bacana é que eles conseguiram fazer fantasias de cada um dos personagens, né? Mais queridinhos. Então tem Cinderela, tem Os Incríveis, tanto para adulto quanto para criança. Todo mundo vai se divertir por lá e tomara que isso chegue aqui também, né? Porque elas são encantadoras. Olha, olha só que linda. Muito legal. Adorei que eles pensaram nisso, né? Pensaram na inclusão que é tão importante. Outra notícia muito encantadora é essa. Giuseppe Paterno é um senhor de 96 anos. E sabe o que ele fez? Aos 96 anos se formou na universidade. Que bonitinho. Ele é o senhor mais velho. Ele é o universitário mais velho, graduado na Itália. A história de vida desse senhor é assim maravilhosa. Ele foi muito pobre na infância, depois ele enfrentou guerras, passou pela pandemia, né? Assim como nós estamos enfrentando e conseguiu se formar com louvor. Olha a carinha dele. Meu Deus do céu. E detalhe, tá? Ele não usava Google nem computador. Ele gostava de usar livros impressos. E todos os trabalhos ele realizou através da máquina de escrever que ele ganhou da mãe dele em 1984. Que ele tem até hoje, então ele fez os trabalhos. Funciona maravilhosamente bem. E ele se formou em História e Filosofia na Universidade de Palermo. E ele foi aplaudido por colegas que são 70 anos mais jovens do que ele. Muito legal essa história. É a carinha dele. Fantástico, né? Nunca é tarde para que a gente realize nossos sonhos e a prova tá aí. Próxima notícia. Muito fofa também. Este neto encontrou uma maneira de se adequar à pandemia e seguir visitando a avó dele e curtindo momentos especiais, como leitura. Olha o que ele aprontou. Na verdade, a família, né? Eles montaram toda uma estrutura para que o garotinho conseguisse ficar do lado de fora, mesmo em dias de chuva. Ele e o irmãozinho menor que vai às vezes. Ele vai todos os dias, tá? Aí a vovó fica ali, na janela, lendo para ele histórias infantis. Então era algo que eles faziam antes da pandemia presencialmente, né? Na sala. E agora eles fazem assim, mas eles seguem o quê? Se curtindo, né? Encontrando maneiras de colecionar em boas memórias, tanto para a vovó quanto para esses netinhos. Faça chuva ou faça sol. Faça chuva ou faça sol. Foi a mãe que fez esse registro bem encantador do trio. Se divertindo na pandemia. Vamos encerrar o plantão de hoje com uma sequência de vídeos de cachorro, né? Que eu adoro. Eu sei que você é de casa também. O primeiro é de um golden que está se exercitando muito bem com a sua dona nessa pandemia. Pode colocar essa imagem. Ele é um golden bebê, né? Um filhotinho. Ai, não. E ele faz, Fai. Ao mesmo tempo, na partida da música, ó. Olha isso. E não é uma vez só, ó. São várias capetições. E ele faz certinho. Eles são demais. Eles são demais, né? Eles são demais. Eles são muito fofos. E agora são fotos, tá? Fotos de cães dormindo. Talvez como você e eu faremos nesse final de semana. Olha a situação desses cachorrinhos. Eles encontraram maneiras bem inusitadas, ó. De relaxar. Olha as perninhas desse. Olha isso aí. Dormindo em pé. Literalmente. Dormindo em pé. Com duas patinhas só. Olha esse. Onde ficou? Meu Deus. Num canto da escada, gente. De ponta cabeça. Apoiou a carinha na mesa. Temos esse aqui nitidamente no quê? Embaixo da pia. Porque é um lugar super confortável. E esse aqui, ó. Esse tá bem de boa. Cachorro zen, parecendo um Buda. Olha esse, a posição acrobata. Esse é um yogui. Total, né? Olha isso, como ele fez isso. E esse aqui? Meu. Se equilibrou entre dois sofás. Como chega nessa posição, Flamela? Não, eu não sei como é que chega. Ainda bem que registraram. Esse aqui é de ponta cabeça também. E tem um em cima? Um em cima tá mais normal, né? Na almofada, o amigo de baixo que falou. Não, eu quero dormir assim. Ousando. Esse aqui. Eu não sei nem onde tá a cabeça desse cachorro. Aqui, não é? Essa aqui é a cabeça? Não. Gente, cadê a cabeça do cachorro? Não sei. Mister M. Olha lá. Olha esse, que bonitinho no carro. Ele tá no carro. No carro. Dormindo entre os bancos. Olha que fofura na grade da jaulinha. De bracinho cruzado. Olha a pose dele. Oh, pequenininho. Esse pegou o cantinho da cortina. E pra finalizar, temos esse último cachorrinho aí, relaxando e curtindo. Espero que você aí de casa também encontre uma posição tão confortável. Quanto essa, para curtir muito bem o final de semana, aproveitar que teremos sol, né? 31 graus domingo. 31 graus. Então, dá pra gente curtir bastante, descansar, curtir a família e tirar um cochilo. E as redes sociais de Pamela Domingues. Arroba Pamela Domingues. Te espero por lá. Será um prazer te receber. Pamela Domingues. E o Receitas do Baú? Receitas do Baú segue, tá, gente? Então, por favor, se inscrevam no tvgazeta.com.br barra mulheres. A ideia é conhecer a sua história, a história da sua receita. Então, você virá cozinhar comigo com toda a tranquilidade, tá? Nós preparamos um estúdio especial mesmo pra que isso aconteça. E depois a Regina Valpato vai experimentar ao vivo a sua receita. Então, é uma forma de homenagear você que nos assiste, a sua família, a sua tradição. Então, participe. Quero conhecer a sua história. Então, bom final de semana e até segunda. Até segunda. Com mais um episódio da receita. Segunda tem Baú e terça tem Beabá da Cozinha. Arrasou. Até lá. Bom final de semana, Rê. Obrigada.